Você já encontrou o seu celular baratinho abaixo dos mil reais, mas que não seja uma calculadora que faz ligação e tira fotos de baixíssima qualidade? Mas sim, aquele que entrega uma experiência digna mesmo por um valor mais baixo, não? Então assista o episódio de hoje aqui do LT até o final, que eu garanto que você vai fazer uma bela escolha nessa Black Friday. Lembrando que se você quiser comprar o aparelho citado nesse vídeo, tem o link aqui na descrição, comprando por lá você ainda ajuda o canal, e provavelmente, muito provavelmente, vai ser o melhor preço possível. E nesse tempinho da intro, já peço que você vai deixar na sua inscrição e ativação do sininho, que é uma ajuda muito importante para o canal. A ativação do sininho ajuda você a se manter notificado dos conteúdos que estão sendo postados aqui no LT, assim se mantendo sempre repleto de informação de qualidade, que a gente se esforça aqui para fazer para você. A linha Galaxy M da Samsung vem conquistando um espaço importante no mercado de smartphones, trazendo sempre a melhor configuração pelo preço mais amigável possível. Isso se deve a ser uma linha que não é vendida fisicamente nas lojas e sim somente pela internet, fazendo com que a marca corte alguns custos que deixam o aparelho mais rentável no seu preço final. Mas, o assunto de hoje é especificamente o Galaxy M12, o modelo de entrada da linha, mas que oferece tanto quanto seus irmãos, quando se fala em custo-benefício. Tendo em sua ficha técnica, por exemplo, o processador Exynos 850, um ótimo processador de 2 GB, que é o suficiente para rodar a maioria dos jogos e títulos em geral, da Play Store sem travamentos. Na memória RAM ele tem 4 GB e em armazenamento ele tem 64 GB, o que é o padrão para celulares de entrada e até alguns intermediários. E essa memória ainda é expansível via cartão microSD para 1 TB e 24 GB. Sua tela tem resolução apenas HD com tecnologia LCD, o que é um ponto não tão bom. Mas a mesma possui ainda a taxa de atualização de 90 Hz, o que muda muito a experiência na navegação e com jogos, característica ausente até em modelos muito mais caros. E a tela ainda tem a proteção Gorilla Glass 3 contra pequenos impactos e arranhões. Em câmeras ele tem 48 MP na sua câmera principal, 5 na ultra-wide, 2 para macro, 2 para desfoque e 8 MP para a câmera frontal. De fato, as câmeras nesse aparelho são pontos intermediários, nem tão boas e nem tão ruins. Mas quando comparadas com alguns concorrentes, como o Redmi 9, por exemplo, elas se saem consideravelmente melhores. E por fim, a bateria de 5.000 mAh, que é o suficiente para passar o dia inteiro longe da tomada. Tudo isso na data de gravação desse vídeo, custando abaixo de mil reais. E por isso, o Lensitec considera o Galaxy M12 uma das melhores opções para essa Black Friday de 2021. Agora, lembrando que seu like é muito importante para esse canal, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é bom e que você gosta dele. Assim, recomendando mais para você e mais para outras pessoas também. Mas agora eu quero saber se você gostou desse aparelho e se o Galaxy M12 conseguiu te convencer a comprar ele nesse ano. Então escreve aqui nos comentários para mim. E o episódio de hoje foi isso aí. Eu peço que você dê uma olhada lá no Instagram do LT, que a gente está tendo interações direto. Eu libero promoções lá, dicas, notícias sobre games e tecnologia. E também tem o canal da Twitch, do Lensitec, no qual a gente joga diversos jogos diferentes, sem nenhum compromisso com a informação. É uma vertente totalmente desligada desse ramo de tecnologia. A gente só fica lá zoando e jogando o tempo todo. Então cola lá, porque eu garanto que você vai gostar também. Então é basicamente isso aí. O episódio vai ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!